E aí migas, tô aqui pra fazer mais um vídeo de primeiras impressões pra vocês E hoje temos um lançamento maravilhoso do W de Pé desse ano A Salon Line lançou mais um filhote da linha Maria Natureza Que é Água de Maria E eu já te conto tudo que eu achei sobre o shampoo e condicionador Bora? Só bora então Estou de posse do shampoo e condicionador Água de Maria E eu não sei se já tem necessidade pra vender, porque como é bem novidade Às vezes demora um pouquinho pra chegar, né? Eu amo a linha Maria Natureza, então já é um pouco tendenciosa a gostar do produto Porque eu amo todos os produtos da linha Mas como sempre eu tô sendo aí mais imparcial possível Pra vocês terem uma boa noção de se o produto foi legal ou não foi pra mim, tá? Toda a linha Maria Natureza é super liberada, super vegana Então é uma linha muito mara E os componentes de Água de Maria são Água de Rosas, Rosa Damascena e Centifolha Tem também tecnologia micelar Que é uma tecnologia bem skincare A gente tá acostumada muito a ver as águas micelares, produtos micelares E a cosmética de cabelo também tá adotando bastante esta nova tecnologia Então ela diz que purifica, remove a oleosidade e impurezas Propiciando uma hidratação equilibrada sem ressecar os fios Importante lembrar que linha Maria Natureza é pra qualquer tipo de cabelo Não só pra cacheadas, tá? Toda a linha Maria Natureza é muito hidratante Inclusive todos os produtos que eu já experimentei Assim, não me decepcionaram em questão de hidratação E foi o que eu esperava do shampoo e condicionador também Bora lá pro shampoo Ele vem nesse frasquinho de 350ml E ele é daqueles shampoos que são transparentes, tá? Pra mim o que mais importa no shampoo é realmente a formulação dele e não a cor Às vezes a gente acaba julgando muito o shampoo pelo coração Se ele é transparente, se ele é perolado ou branco E o que acaba importando mais pra mim é o que ele entrega Se ele entrega a limpeza e hidratação junto Porque o meu cabelo e o seu também Se você for cachada, cresça, você sabe que nosso tipo de cabelo É preciso de um shampoo mais hidratante Que não retire tanto a oleosidade natural dos fios Então por não ter sulfato, esse shampoo já é um tipo de shampoo Que já vai preservar a oleosidade natural Ele não é muito agressivo Porém, achei que ele tem um poder de limpeza muito bom Faz espuma também Tem uma coisa dos produtos liberados que me incomoda Do shampoo principalmente é ele não fazer espuma Pra mim que ele não tá limpando entre o desespero Mas não que ele não esteja limpando Isso é mais o sensorial mesmo Eu gosto de aplicar shampoo e tem espuma Tem gente que pode nem ligar pra isso Mas pra mim é importante E esse shampoo ele fez bastante espuminha Fiquei bem feliz inclusive E eu precisei de uma quantidadezinha um pouco maior de shampoo pra limpar o cabelo Eu acho que ele não espalha tão bem pelo cabelo Quanto o outro shampoo, o brilho 3D por exemplo Ele parece que espalha melhor, faz mais espuma Ou enfim, tem que pensar mais uma vez Pra ver se essa questão realmente bate Mas nessa primeira experiência que eu tive Eu tive essa necessidade de passar um pouquinho mais de produto, sabe? Ele não é daqueles tipos de shampoo Que você consegue desembaraçar o cabelo com shampoo Eu consigo, na verdade tem gente que fica Meu Deus, olha como você consegue Só que tem tipo de shampoo que eu consigo desembaraçar o cabelo Tipo o brilho 3D também eu consigo Ele é bem emoliente Esse não é tão emoliente Mas também não é o que eu espero no shampoo Espero que ele limpe e não resseque meu cabelo O mais importante é isso E esses dois atributos foram muito, muito bons O cabelo não está com aspecto de ressecado E a raiz, o couro cabelo tá bem limpinha Top! Ah, uma coisa que não falamos Porém uma coisa muito importante É que essa linha tem um cheiro Se eu não estou enganada A química da Salon Line que desenvolveu essa linha Diz que tinha cheiro de rosas francesas Mas eu posso estar muito, muito enganada Porque foram falados vários produtos O que eu posso dizer é que tem um cheiro de chique esse produto Ai, eu gosto desse cheiro aqui Eu acho que é floral mesmo Não sei se é de rosas Mas é um cheiro floral bem suave assim É daquele shampoo, daquele produto Que dá vontade de você passar só porque ele é cheiroso Então eu gostei bastante Não é um cheiro muito forte, muito agressivo Isso, inclusive eu até como às vezes Nas horas vagas eu como shampoo Mas tem um cheirinho muito, muito bom E eu, assim, amei Fora a embalagem que tá super combinando com a minha blusa Beijos E aí vamos pro teste do condicionador Condicionador também ele não tem nenhuma parafina Nenhum silicone É super liberado, super vegano Ele também vem na embalagem de 350ml Eu já quero de um litro Aquela que já experimentou já amou Mas assim, eu tenho uma pontuação a fazer no condicionador Ele é um condicionador de consistência média Ele não é tão durinho, ele é mediano Se você for comparar a emoliência desse condicionador Com um condicionador de leite, de coco e óleo de Monoí Acaba que o de Monoí Ele é muito mais emoliente Deve ser porque tem mais óleo na composição Muito provavelmente seja isso Ele é emoliente Mas se você tem o costume de usar produtos mais emolientes Igual o de Monoí Você vai sentir falta um pouquinho nesse Mas super deu pra desembarassar o cabelo também Eu usei uma quantidade que eu uso sempre Pra desembarassar o cabelo no banho De condicionador Que é assim, eu uso muito mais condicionador do que shampoo Que é aquela quantidade maiorzinha assim E deu pra desembarassar o cabelo Ele só não tem aquele efeito Manteiga derretida Que é o que eu amo no condicionador liberado Eu amo aquele efeito tipo Ah, desmanchei Mas ele não é Ele é no meio do caminho Ele é mediano O shampoo custa R$17,00 no site da Salon Line E o shampoo custa R$17,00 Não, R$18,00 Ele fala a mesma coisa O shampoo custa R$17,00 no site da Salon Line E o condicionador custa R$18,00 É um produto mais caro dentro da família Salon Line Porque eu considero que é uma linha mais premium Tem mais tecnologia Tem outros benefícios Ela é uma linha diferenciada dentro da família E acaba sendo um pouco mais cara Por isso que eu queria de litrão Mesmo que pra sair mais barato A louca Mas me conta aqui nos comentários Se você já viu, já experimentou Se quer experimentar Deixa tudo aqui E me conta também qual é o próximo produto Que você quer ver aqui de lançamento Pra gente testar aqui no quadro de primeiras impressões Não vai embora não Não, amiga Não, fecha esse vídeo aqui Separei o vídeo pra você assistir agora Já pode aproveitar e clicar Que já tá lá Beijo Até o próximo